Saudações meus amigos, pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Mauro Fagundes Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hoje nós vamos conversar aqui, abordar sobre Flávio Bolsonaro Vamos conversar também sobre nossa querida Pepinha e a indústria de fake news e outras coisinhas mais meus amigos Mas antes de nós começarmos, vou fazer a indicação de um canal, um canal clássico aqui da internet Tenho o prazer de recomendar, que é Fábio Click Time, vou deixar na descrição do vídeo É um forte combatente, um cara que tem um rage e uma coisa impressionante pra defender nosso governo Também tem uma visão muito estratégica das coisas Então meus amigos, sigam, deixam na descrição aí, basta cutucar o biloto e se inscrever no canal de Fábio Click Time Vocês não perdem por acompanhar Também eu quero trazer a baila aqui a vocês meus amigos, o seguinte O perfil de Alan Frutuoso do Vista Pátria É o canal Vista Pátria, quem não conhece se inscreva Que é excelente, devia ser um obrigatório pra qualquer elemento que respire e seja da direita Vista Pátria, o perfil dele no Twitter foi bloqueado Então tô dando aqui notoriedade a vocês Não se sabe o motivo, não digitou nada de errado Simplesmente olharam pra ele e falaram assim Rapaz, esse cara defende muito o presidente Este cara é do peru, surpreenderam a conta Então meus amigos, vocês já estão avisados Dito isto, vamos começar Meus amigos, o nosso presidente realmente é um cabra do peru Eita cabra bom, meu amigo Chega a esquerdalha, a nova esquerda, a isentorfera Fica toda cheia do armamilo, fica toda desesperada Nosso presidente, menos de um ano de governo, meu povo Salvou o Brasil Nosso presidente fez Vegano reclamar do preço de carne Nosso presidente conseguiu fazer o povo pedir pra se aposentar mais tarde Pra poder salvar o país Nosso presidente conseguiu fazer Os mamonheiros, sabe que fuma os negócios lá? Pois é, mas os mamonheiros reclamaram do uso de agrotóxico Nosso presidente conseguiu fazer Um partido comunista vermelho Trocar de cor e tirar o nome comunista do meio Ah, meu amigo Antes de entrarmos no assunto de Flávio Bonoro Meus amigos, vamos falar Sobre uma reportagem muito interessante Que saiu no Agora Paraná Chamada O Beijo do Capiroto É sério, é o título, meu povo O Beijo do Diabo O Beijo do Lava as Coxa E aí tá envolvendo o que, meu povo? Um grande esquema Pra poder compor, fazer os dossiês Contra o nosso presidente Me acompanha pra você entender Ou seja, meus amigos É um verdadeiro esquema de espionagem De contra-inteligência Eles pegam aí informações sigilosas Informações confidenciais Utilizando, a empresa pega E utiliza recurso público Pra poder difamar o próprio governo Isto é uma verdadeira balbúdio Uma verdadeira sacanagem É uma fuleiragem do tamanho do cão Mas você se pergunta Tá, eles coletam as informações, né? Através dos ministros Através dos ministros Jornalistas que estão lá Pega as informações E aí, o que é que eles fazem? Eles saem jogando aí Não, má Dona Maria, preste atenção Eles levam a dois indivíduos Chamados Bivar E uma outra Carnuda A bicha reta tá pra explodir Nossa, a bicha é da rapatia redonda Que não serve pra quase nada Ela mesmo A pançuda Joyce Ah, Mauro, como é que você diz isso? Veja bem O que é que a reportagem nos traz Diz o seguinte Não são raras, meus amigos Não são raros os encontros Entre Peppa Bivar E os jornalistas da SFB O que é que eles fazem? Como é que vocês sabem? Por exemplo No próprio Hotel Brasil 21 Alocado em Brasília No Bloco C Em um café Onde justamente O mesmo prédio Onde o PSB tem sede É lá que ocorre a reunião Jornalistas conversam lá Com a gordona Com o Bivar Trocam as mamiladas Conversam Vê o que é que pode E dali é que saem Os verdadeiros dossiers Pra derrubar Enfraquecer O nosso governo E aí você fala Mas qual o objetivo? O objetivo, meus amigos É um conglomerado De gente sem caráter Que quer frescar E colocar o cara de boneco No poder Com a ajuda aí Jaboedo Luciano Huck Red Globo Todo mundo junto Dentro de um propósito único Meus amigos Agora Tá com você a pelota Hoje foi um péssimo dia Um dia que os exentões Nunca vão esquecer Estão todos Mamilando Frescando Todos E Opa E por que Essas coisas Tem que acontecer Porque a verdade Precisa Fazer Andadinha Vem cá Andadinha Desculta Com seus mamilinhos Vem Oh Nosso pitbitoca Nosso topo De amarracalungo Nosso curirim Nossa Nossa amostra Grátis de gente Nossa amostra Grátis de burrice Nosso anão de troia Nosso bichinho de abrado Tá Possuído Meus amigos Tá louco Tá todo mundo pirado Por que Simplesmente Você lembra da história de Flávio Que Flávio Era não sei o que E o anão Não ia passar Não ia passar Não ia atacar Esse inimigo Dele Quem apoiasse Flávio Bolsonaro Oh Senhor O anão O anão é muito Faz medo Senhor O anão O anão Normal O brigadeiro Faz Com aquela cara Reducão Dele Lá Meu Deus Bicho É horroroso Faz medo Então meu povo Iam virar inimigos Isso Porque Flávio Era isso Ladrão Além do anão Colocou aquela foto ridícula Tatuado na testa de Flávio Sou ladrão Dizendo que era ladrão E vacilão Por bem O que acontece Mauro Hoje a polícia federal Emite Uma nota Vocês lembram que ele tava sendo Entre ar Mas investigado por tabela Que era óbvio Porque ele tava lavando dinheiro Por corrupção Por mamiladas Por rachadinha Pois é A PF fez o seguinte Fez toda a investigação Esta é a PF de Moro Mar Esta é a PF do Peru Pegou Fez toda a investigação Toda a evolução patrimonial Chegou e falou Rapaz Que conversa é esta Está tudo do Peru Vem a cara de Milso Sente aqui do meu lado Mar Ó aqui Confira comigo 200 300 500 Deu certo? 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 Tem certeza? Aparício Vem a cara Tá aqui Calcule lá também Meu amigo É o seguinte É a evolução patrimonial De Flávio Bolsonaro Meus amigos Foi perfeitamente comprovado Através da compra e venda De bens imóveis Acabou Findou Inclusive a própria PF Disse o seguinte Meu amigo Flávio É inocente Continua não Chicote na vermelhidão Meus amigos Agora vai ter Calma-se a lua Venha cá Vai ter O que vai ter Já não Arrancando Diz então Da nova esquerda Arrancando os mamilos Fora Ah Meu amigo Esta notícia É ou não é De cair os mamilos Agora também Vamos falar rapidinho Estão aqui Sobre a aderção Do governo A qual Pela Uma das poucas vezes Que eu não concordo Muito Mas tudo bem Cês lembram Que tinham lá 32 brasileiros Na cidade da China Lá onde o coronavírus Começou Aquele negócio Tudo Pois é Gravaram um vídeo Aí Mandaram Repercutiu O presidente Pegou Rapaz Manda resgatar Esse povo Mandou resgatar Mas de toda maneira O pessoal vai passar Por uma expressão Quarentena Noventena O cacete A quatro Aí fica lá Separado Para não ter Uma milagre Então Estamos então Livre do Olha Presidente Pelo amor Que Se o senhor Botar coronavírus Aqui Amar Presta atenção Os bichos Os mosquitos Da dengue Vão logo olhar Vão ficar salivando Só com o biquinho Assim Sabe Só com o bicho Eu falo Rapaz Macho Eu estou com Negócio de dengue Zica Meu irmão Eu sou Eu sou mosquito brasileiro Eu sei dos negócios Eu sei dos lanches Entendeu Eu mesmo Que não vou ficar Carregando isso aqui Eu vou já morder O bicho ali Que está com coronazinho Pegada Evoluída Um upgrade Vou fazer o negócio Acontecer Ai Oh Mato Me acorde Presta atenção Se esses bichos Infectar Se eu fuzo ele Mas o nosso presente Com certeza Absoluta Tô bom Uma Uma decisão Digamos que Mais prudente Humanitária Afinal Se fosse nosso parente Nosso filho Irmão Nós iríamos querer Que buscasse lá também Pô bem Vamos confiar no nosso presidente Agora também vamos bater palma aqui Para o nosso ministro Ministrão Sérgio Moro Sérgio Moro Só agora estão sendo leiloados Meu povo Deste crime Mabilinto Pirinto Vagabundo Do crime organizado De traco Do cacete Aí 150 imóveis Meus amigos Arrecadação Deputadazinha Carnuda Carnuda roliça Bem redondinha Ela que acabou Suas suínas Férias E agora Meus amigos Volta ao trabalho Com as suas Patinhas Redondas Que não serve Para Faz Nada Isso Mesmo É Ela Meu povo Pepinha E aí Bandida do funk E aí Venenosa Como é que tá Como é que fura as feras Mulher O que Pepinha Você tá dizendo Que você voltou Foi com gás Total Mulher Deixa eu lhe dizer Uma coisa Você voltou Gordo Da mulher Você comeu muito Né Nas feras Bebeu Um gás Total Só se tiver Alocado aqui O seu gás Não vai peidar Pepinha Pelo amor Deu O que Pepinha Você tá Acho errado Carlos Bonoro Está utilizando A imagem De Sérgio Moro Para fazer propaganda Do Aliança Pelo Brasil Partido do Presidente Mas mulher Sim Porque se promove A assinatura Mas mulher Deixa eu lhe dizer Uma coisa Minha Puxuda Minha Corplay Da Jojo Todinho Loura Minha Corplay Da Jabulani Gordizila Minha Cinturinha De Ovo Mulher Deixa eu lhe falar Uma coisa Peppa Uma relação Com nós dois Você por acaso Quer que utilize A imagem de quem A sua Hein mulher Você quer A sua Bicha Gorda Do Cão Você quer Que use A sua Imagem Cê Cê Tá ficando Doida Usar Sua Imagem Vai ocupar Toda Tela Logo Lá Toda Imagem Isso é Só Peppa Ninguém vai Entender Nada Mulher Que Peppinha Você acha Que o pessoal É muito Intolerante Com você Porque Você postou Na internet Do hospital Da China Peppa Comunista Eu sabia Mulher Eu sempre Livre Rosada Olha a Rapatinha Rosinha Toda Rosadinha Sua Bustelenta Com a Bustelinha Mulher Você Rosada Não é A toa Essa Bandida Você Rosada Não é A toa Ela Pegou Aqui Meu povo E disse Que Lá Na China Teve O Coronavírus Não sei O Que E Aí Parabéns Parabéns Com a Rapatinha Redonda Parabéns Parabéns Porque O governo Chinês Pegou Pegou E conseguiu Construir Um hospital Em 10 Guias Para combater O coronavírus Você Tem sorte Você Tem sorte Você Pega Esse Vírus Aí O Coronavírus Tem espaço Para fazer Uma Alergia Uma Colônia Aqui Aí Deixa De ser O Peppa Vírus Perdão Deixa De ser O Coronavírus E Vira O Peppa Vírus Altamente Perigoso Você For Contaminado Com Vírus De Peppa Vírus Meu Amigo Você Fica Rosado Você Engorda Uns 400 Quilos Depois Você Vira O Maior Traidor E Sai Espalhando Segredo Todo Mundo E Mentindo E Aí Ela Ainda Complementou Dizendo Assim Peppa Você Não vale Nada Mulher Você Não vale Nada Você Não vale Nada Mulher Você Não vale De Nada Minha Peppa Complementou Dizendo Assim Que Outro País Do Mundo Dengue Consegue Ser Coisado Controlado Mas Mulher Você Tá Preocupada Sua Comunista Miserim Tá Elogiar Comunista É Sô Rosado Você Tá Preocupada Com Mosquito De Dengue Minha Filha Pode Ter Certeza Se O Mosquito Picar Ele Vai Se Arrepender Que Não Vai Encontrar Sangue Nenhum Vai Chupar Só É Gordura Mulher Meus Amigos Nós Vamos Ficando Por Aqui Deixando Um Grande Abraço Pra Macharada Um Grande Beijo Pra Mulherada Um Grande Abraço Pra Metade Da Vai To Lada Que Abraço Um Beijo Pra Outra Metade Da Que É Beijo Que Meu querido Até Breve